Luciana, quem é essa Citrix que foi comprada em janeiro pelos fundos de investimentos? Quem é essa empresa que está surgindo com essa nova situação? Ana, a Citrix há 32 anos se preocupa em prover a melhor experiência para o usuário com segurança, desde que ela foi criada. Esse é o nosso princípio básico, a nossa missão. E isso não muda, o que muda é a forma com que a gente atende isso. Antigamente a gente falava muito em virtualização de desktop e hoje em dia a gente está falando muito mais em desktop as a service, porque você não precisa virtualizar aplicações que já são na nuvem, um SaaS, uma aplicação web, mas você tem formas de entregar essa aplicação com uma performance melhor e com segurança. Então a gente continua com a preocupação de entregar a melhor experiência, produtividade, porém mudando a tecnologia por trás. Como a gente faz isso? Então a Citrix, na segunda metade do ano passado mais ou menos, ela reviu toda a linha de produtos, toda a parte de processos de vendas, ela simplificou isso e hoje a gente está em uma empresa muito mais bem estruturada e voltada para a necessidade das empresas, de acordo com o Gartner, de acordo com as pesquisas que a gente fez, que a gente pode entrar em mais detalhes aí. E você, no meio disso tudo, você assume o comando da Citrix Brasil. Quer dizer, você vem da área de vendas, você já estava na Citrix, você já conhecia a estrutura, mas você assumiu o comando. Qual é esse seu desafio na Citrix, especialmente como uma CEO? Acho que o nosso maior desafio é o crescimento. A gente montando uma equipe para crescer, para ter uma cobertura geográfica maior. A gente não tinha uma presença grande em governo no Brasil, a gente estruturou essa área no final do último ano. Hoje a gente já tem grandes negociações acontecendo com o governo. Então, toda essa mudança organizacional que a gente está promovendo aqui no Brasil, de aumento do time, de trazer essas novidades, de fazer eventos. A gente tem feito quatro eventos por semana. É um volume bem agressivo aí para realmente mostrar para as pessoas o que é a nova Citrix, o que a gente tem de novo, quais são os produtos, como é que a gente está endereçando esse novo momento que a gente está vivendo de trabalho híbrido. Mas quando você falou, você falou importante que vocês entraram no governo, que era uma área que vocês, o que a Citrix tem a oferecer no mercado governamental? Acho que o governo tem duas principais estratégias. Uma focada para o teletrabalho, onde ele viu que ele tem uma redução de custos grande quando ele coloca os funcionários para trabalhar de casa e, com isso, ele reduz aqueles escritórios gigantescos, governamentais. Então, a Citrix, ela tem essa parte de entrega de desktops, de aplicações na ponta para esses funcionários, em casa, com segurança, para não acontecer que nem a gente viu vários casos aí de ataque. E tem toda a parte de segurança por si só, de entrega de aplicações através de data centers da nuvem, através de data centers do governo, de Prodans, Prodespis, as empresas, as prods da vida. Então, a gente tem também o Application Delivery, que faz esse papel e a gente tem vendido bastante para o governo. Quer dizer, sempre com uma parceria ou estando junto com as Prodans, é isso? Também junto com as Prodans, mas também direto com alguns órgãos, com algumas autarquias, com alguns bancos governamentais. E qual é a sua expectativa com essa vertical? Até o final do ano, você quer que o governo represente quanto no seu market share? Ah, o governo está crescendo muito. Eu acredito que na Citrix ele vai chegar a 40% do meu market share interno de vendas. Nossa, é um mercado significativo. Para quem não tinha nada, é um crescimento. Para quem não atacava. Não era o foco. Exatamente, a gente não tinha pessoas trabalhando no governo. A gente passou a trabalhar Brasília, depois passamos a governos estaduais, governos regionais, empresas do governo. Então, hoje a gente já aumentou o leque e a penetração muito maior do que a gente tinha há um, dois anos atrás. Facilitou para a Citrix o fato do governo a gente estar apostando muito em computação em nuvem? Sim, para a gente faz todo sentido. A Citrix, ela vende os produtos, a maioria, 90% já é nuvem. No Brasil, 80% dos nossos clientes já migraram para nuvem. Os que não migraram, estão migrando. A gente não vende mais licença perpétua. E o fato dos nossos produtos fazerem essa conexão entre os data centers, os hyperscalers tipo Google, Azure, garantindo performance, segurança, load balas, também ajuda os clientes, o governo principalmente, a entregar a performance na ponta. Além do governo, tem outras verticais onde você está apostando muito? Vertical de finanças, os bancos são grandes usuários, até pela parte de regulamentação. Bancos e saúde são duas verticais que têm uma regulamentação muito forte. Vazar a informação de um hospital é tão crítico quanto vazar a informação de um banco. É tão sensível quanto. Então, a regulamentação é muito forte nesse sentido. São duas verticais que a gente ganhou muito espaço durante a pandemia. A gente teve várias empresas desses segmentos que foram atacadas, procuraram a gente e a gente conseguiu ajudá-los a bloquear, criar um container ali para que eles não tivessem mais problemas de ataques. Isso é importante. Hoje, muitas empresas estão sendo atacadas. O varejo foi muito atacado no Brasil. Isso é uma questão muito forte. Esse modelo de segurança, nuvem e virtuos... Eu vou falar de... Você está falando de desktop as a service, eu falo um pouco de virtualização. Como é que isso passa muito rápido na cabeça do gestor de TI? E não só do gestor de TI, mas no gestor que toma a decisão de contratar um produto. A gente fez uma pesquisa esse ano aqui no Brasil, que se chama Return to Office, onde a gente viu que 29% dos trabalhadores vão querer trabalhar de forma híbrida e 43% quer ficar remoto. Isso é uma realidade. A gente vê várias colegas, vários amigos pedindo demissão, decidindo ir para o interior. Então, as empresas têm que se preparar para entregar uma solução que as pessoas possam trabalhar realmente de qualquer lugar com uma qualidade equivalente ao que elas estivessem no escritório. E como é que os IT managers, os CIOs estão se preparando para isso? Uma das principais coisas é você entregar esse desktop de uma forma centralizada. Então, você tem toda a gestão, o controle. Por exemplo, um funcionário sai, um funcionário entra, um onboarding. A gente fez vários onboardings durante a pandemia totalmente remoto. Onde você mandava entregar o notebook na casa do funcionário e ele passava a acessar tudo, todas as aplicações, todo o ambiente dele de e-mail, de comunicação, de uma forma segura. Então, os gestores começam a se preocupar em ter essa centralização de gestão dos desktops, redução de custo também. A hora que você vê, tem muito desktop hoje no mercado desatualizado e temos um problema de entrega de chip, né? Por tudo que aconteceu na China. Então, você conseguir reutilizar esse parque de máquina, né? Fornecer, usando os notebooks atuais como uma casca para acesso a esse desktop as a service, é uma forma de você reduzir custo, de melhorar a segurança e garantir que a experiência é a mesma que ele teria hoje no escritório. Quando a gente fala de cítricos, a gente fala muito das grandes empresas, mas nesse processo de desktop as a service, eu fico imaginando se agora você tem alguma estratégia para chegar às pequenas e médias empresas também. A gente fala desktop as a service de uma forma genérica, né? Na verdade, desktop as a service tem vários sabores. É, vários sabores, vamos dizer assim. A gente tem desde o que é a casca, né? Que é você entregar para um funcionário um notebook. Tudo bem que esse notebook é virtual, né? Ele tem um ambiente de trabalho digital para ele trabalhar, aonde vai estar lá na nuvem o data center, toda a performance dele, processamento. Mas você tem também, hoje, desktop as a service, que a gente chama de premium plus, tem toda a parte de inteligência artificial por trás. Então, imagina que a gente está monitorando, está tendo ataques, está tendo comportamento estranho nesse desktop, se a pessoa tem dificuldade de se logar, se ela está acessando de São Paulo agora e cinco minutos depois da China. Então, tem toda essa parte de gestão, né? Que não é simplesmente um DAS. Quando você compara, por exemplo, a gente tem hoje no mercado um competidor de DAS mais simples, o competidor pode falar porque eles são nossos parceiros. A Microsoft, né? Com o Azure Virtual Desktop. Seria esse nosso desktop as a service mais simples. E a gente tem esse desktop, vários modos, até o mais complexo, que é esse todo inteligente artificial por trás. Mas acho que o mais importante do desktop as a service é que todos eles a gente tem uma gestão, um controle na nuvem, tudo gerenciado. Facilita muito para o pessoal de TI, né? Não ter que ficar mandando alguém para resolver problema na máquina, do usuário, destravar a máquina. É tudo remoto, né? Toda gestão é remota. E nesse trabalho a cibersegurança também é requisito fundamental. Exatamente. A gente até lançou um produto, agora no começo do ano, que chama Secure Private Access. É um produto que ele justamente habilita, independente de você ter o DAS ou não, de ter um desktop as a service, de ter virtualização, ele habilita que você acesse de uma forma segura aplicações como aplicações web, SaaS e outras em cima de todo o conceito de Zero Trust Network Access. Então, ele fica o tempo todo monitorando o que as pessoas estão fazendo para ver se realmente é a pessoa, então, através de contexto, se a pessoa, aonde que ela está se logando, qual o IP que ela está usando, qual que é o e-mail. Então, ele vai checando para ter certeza que aquela pessoa é ela mesma e não tem nenhum risco de segurança o tempo todo fazendo esse monitoramento. O Gardner diz que até o ano que vem, 60% das empresas vão trocar VPN por Zero Trust Network. Porque é uma tecnologia totalmente segura, uma performance muito melhor do que a VPN que muita gente está usando ainda desde a pandemia. E quando você fala isso, fica mais no seguinte, a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, deve ter aumentado bastante o seu mercado. Por quê? Hoje, você é obrigado, principalmente companhia aberta, a reportar um incidente cibernético, o que não era. E o vazamento de dados pode gerar multa. Quer dizer, a LGPD ainda não aplicou nenhuma multa, mas isso está na lei. Isso gerou um mercado para vocês? A Citrix ganhou mercado com a LGPD e com essa preocupação com a privacidade e proteção de dados? Sim, porque além dessa parte de proteção contra a cibersegurança, que a gente estava conversando, a gente tem toda uma linha de produto que faz essa gestão de fraudes. Então, data loss prevention, para evitar que um funcionário tire cópia da tela dele do CRM e passe para uma outra empresa concorrente. A gente tem que log, também que a gente controla, a gente evita que seja roubado o que a pessoa está digitando. a gente tem funcionalidades, por exemplo, se a pessoa tentar tirar um copo, um peixe, a tela fica preta. Então, são várias funcionalidades justamente para ajudar no LGPD e evitar a fraude de vazamento de dados dos funcionários. Isso sem que o funcionário tenha como evitar. você fala, ah, o cara pode tirar foto. Tá, ele vai tirar foto, mas vai ter uma marca d'água na tela dele lá, com o IP dele, com o nome, com o e-mail, endereço, você põe o que você quiser nessa marca d'água e evita, inclusive, a foto. Esse é um dos seus trabalhos, a frente da CIT. Você assume, no momento de reformulação, de reestruturação mundial, você assume o comando e esse trabalho de mostrar quem é essa CIT. Como é que você está, quer dizer, o fato de você ser uma CEO, que também são pouquíssimas CEOs, nesse nosso... Não, a gente está ganhando espaço. Tem, tem, tem algumas. Algumas foram bravas, mas está começando a ganhar esse segmento. Como é que você está explicando? Porque eu imagino que os clientes ficam assim, caramba, a CIT foi vendida lá fora, muda comando aqui, tudo muda. Como é que você está passando esse seu recado? Eu sei que você me explicou no começo da entrevista um pouco formalmente, mas eu queria o teu sentimento de você passar para os clientes o seguinte, a CIT está no mercado, a CIT vai continuar no mercado e a CIT está fazendo as suas inovações para ficar. Então, eu queria entender como é que você está, você como Luciana, CEO, está passando isso para os clientes. É, o fechamento da empresa, que nem está aprovado ainda, deve ser aprovado agora em um mês, dois meses, para a gente é muito bom, né? Então, isso dá para a empresa uma autonomia muito maior. Você está falando do fechamento de capital, né? Capital, isso. De não estar mais na Bolsa, né? Exatamente, a hora que você tira as ações da Bolsa, você tem, né, um privilégio de não ter mais acionistas, né? É onde você tem um poder de decisão muito maior, né? Você tem donos, né? Donos que querem investir na empresa para a empresa crescer. Donos que estão aqui para investir para o negócio melhorar. Então, quando a gente fala das empresas que compraram, que adquiriram a gente, e todo o processo que a gente vem passando, né? De melhoria, tanto de produtos, quanto de processos, todos os clientes entendem que a Citrix está num caminho para crescer cada vez mais. A gente sempre foi líder do mercado, né? Da parte de virtualização, e vamos investir pesado para continuar sendo. essa nossa estratégia. Mas você chega num momento muito complicado no Brasil, por exemplo, num momento conturbado da economia. Não só no Brasil, o mundo está vivendo uma economia conturbada, mas o Brasil vive e que ainda tem eleição no segundo semestre. Enfim, a gente sabe que é um momento bem complicado como um todo. Até para a Citrix, que está investindo no governo como fonte de receita, né? É, isso avala, né? Então, como é que você entende esse momento? Quer dizer, a gente tem a questão de câmbio, a gente tem a questão da economia, a gente tem toda... Como é que você... O que você quer como CEO chegar em dezembro e dizer, ó, eu cumpri as minhas metas? Quais são essas metas? Eu estou há 30 anos no mercado. Desde que eu comecei, a gente teve todos os tipos de crise, né? Desde Collor, fechando contas bancárias, tudo o que aconteceu, né? Todos os vieses que a gente teve aí nesses 30 anos, dólar que sobe, dólar que desce. Eu acho que as crises ajudam os melhores a se sobressair. Então, eu acho que sempre é uma oportunidade de a gente ajudar os clientes. A pandemia tem um lado muito triste humano, mas, por outro lado, a gente conseguiu ajudar muitas empresas, né? A gente teve esse poder de ajudar as empresas a entregar esse serviço para que os funcionários pudessem continuar trabalhando de casa. Então, acho que o que a gente tem que ver, principalmente no Brasil, é como a gente consegue ajudar. Trabalhando com o governo, como é que a gente consegue entregar um ambiente muito mais seguro para o governo para que não tenha hacker roubando informações dos cidadãos, né? Informações nossas e passando para fora, passando para qualquer lugar do mundo, né? Como é que a gente ajuda o governo e empresas privadas a crescerem nesses próximos meses que estão aí pela frente com todo mundo passando por crise? A gente tem a guerra na Ucrânia que impacta os nossos clientes que trabalham com energia, com petróleo. Então, como é que a gente consegue facilitar a vida para eles de alguma forma, né? Como é que a gente consegue entregar a melhor solução nesse período? Então, assim, acho que termina o ano feliz se a gente conseguir ajudar mais e mais empresas a entregarem essa experiência para os seus funcionários e continuar vendendo e sobrevivendo. A gente viu muitas empresas que morreram durante a pandemia, né? Isso é muito triste, você vê muitos empresários que fecharam as portas, andam em alguns shoppings, em algumas regiões de São Paulo, está tudo fechado. É muito triste isso. Então, o que a gente puder ajudar nesse sentido é o que a gente vai focar. É como é que a gente faz o Brasil continuar para frente. Independente de quem vai ganhar a eleição, independente se o dólar está alto, está baixo, achar soluções criativas para a gente terminar esse ano de uma forma crescendo. E foi o que você falou, a digitalização forçada acelerou demais a transformação digital. E a transformação digital significa melhores serviços de TI, melhores serviços digitais para o cidadão. Tem que ter. E qualidade de vida. E só tem isso se tiver uma infraestrutura por trás que consiga suportar que esses serviços aconteçam. Senão, vai se repetir no digital o que acontece no presencial. São serviços e é o que não se quer. Você tem que ter tecnologia. A tecnologia passou a ser absolutamente vital e crucial para que o negócio sobrevivam. É uma ferramenta de business continuity, que a gente fala. Durante a pandemia nós fizemos, inclusive, duas campanhas de business continuity. Como é que a gente ajuda as empresas a continuarem o negócio dela? A gente reduziu o preço pela metade, a gente mudou o licenciamento para fornecer licença por um ano, seis meses, para facilitar justamente que as empresas sobrevivessem, conseguissem colocar os funcionários dentro de casa. Então, esse é o nosso foco. Como é que a gente ajuda as empresas a sobreviverem, crescerem e continuar, perpetuar. Porque se todo mundo crescendo, a economia gira. É uma ferramenta como o seguro. Então, o futuro é